A gente tem dois caras pedóxicos em Brasília nesse momento. Dois não, três. Olha só. Mais um aqui. Estranhidais para o despeio. Amigos mandaram. Tem mais um aqui, vamos ver. O que está acontecendo, como eu disse, nesse exato momento. O cenário é esse aqui, ó. Praça de guerra. Isso aqui ali em frente à sede da Polícia Federal. Ó. Ó. Olha isso. É um carro incendiado lá em Brasília. Pois é, estava demorando. Agora o que eu estou sabendo, falta confirmar, é que o Oswaldo Eustáquio estaria lá no Palácio da Alvorada se refugiando porque haveria um mandado de prisão contra ele também. É isso que está circulando nesse momento, a confirmar, mas que ele estaria lá omiseado no Palácio da Alvorada, com o vagabundo, provavelmente, né, o Bolsonaro, e para evitar uma ordem de prisão que teria sido expedida contra ele. Eu não sei se o Alexandre de Moraes resolveu fazer a grande noite do terror aí, e mandar prender uns 10 de uma vez. É uma possibilidade. Ou dá aquele sustinho de manhã, né, Kiko, com 5 da manhã. É, isso aqui não é sustinho, né, meu caro? Isso aqui é de botar em cana. São 10 dias de... Sim, não, de madrugada, assim que acabar a ruaça, já bota os caras em cana sem eles acordarem direito. Aparentemente ele não quis fazer isso. Aparentemente ele quis ir para cima agora, enquanto a coisa está quente, para não esperar talvez amanhã e a situação fugir do controle. Mas é isso, os moçanistas estão queimando o carro, e estão tendo agora que lidar com a polícia, que está pelo menos tentando conter alguns mais exaltados. Eles quiseram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, e fizeram essas cenas aí de vandalismo, após o Alexandre de Moraes pedir a prisão desse cacique bolsonarista do cacete aí, doutor Marcos. Mais uma coisa que a gente vai ter que lidar, né, com a frustração dessa turma, mas algo que estava também, como falas contadas, né, doutor Marcos? Porque você junta esse bando de gente aí, sem ira nem beira, todo mundo com essa retórica golpista, super violenta, muitos armados, um empresário falando, né, que o Lula não vai subir a rampa, pedindo para os cacos irem para lá, diplomação do Lula, repito, o hotel do Lula foi cercado por esses caras e reforçaram a segurança. E, enquanto isso, a polícia foi olhando, né, meu? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar lá de Brasília, não sei se é Brigada Militar, não sei como é que chama lá, mas, e aí, uma hora, sei lá, né, os caras resolveram aí se revoltar, e o resultado é esse aí, viu, Marcos? a Polícia Militar lá de Brasília, a Polícia Militar lá de Brasília,